Oi gente, tudo bem? Vim mostrar pra vocês um carimbo bem legal. É uma flor de três pétalas, tá? Deixa eu pegar aqui minha pastinha pra mostrar pra vocês. Só mais tempo. Pronto, eu já peguei aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o carimbo que eu vou fazer hoje. Cadê ele? É o 77. Esse aqui, tá? É um carimbo que pode ser feito no grampo ou com o prego. Com o prego é um pouco mais difícil, porque tu vai ter que lixar, né? Passar lima ali e fazer o formato de folha, né? E eu venho mostrar pra vocês um jeito mais simples de se fazer com o grampo. Então, o processo de se fazer os carimbo é o mesmo, tá? A gente vai começar pela massa, tá? Aqui. A massa tá bem dura já. Deixa eu pegar aqui. Tiro a tampinha. Guardo pra fazer outros carimbos. E corto aqui, ó. Bem nessa linha, certo? Eu sempre pego aqui no canto da mesa. Corto. Só tô longe a tampinha. E essa parte de dentro, fora, né? Vai fora. Aqui. Essa partezinha branca, eu tiro com alicate. A gente vai pôr a massa aqui. Esse é um carimbinho que eu gosto de fazer ele com a minha massa mais durinha, tá? Porque na hora que eu coloco ali, ele já... Ele não mexe com uma pétala e outra. Porque é um carimbo que vai... Os grampinhos vão dar do outro, bem do ladinho. Então, pode ser que mexa, né? Tem um pouquinho mais de dificuldade de... De pôr. Pronto. Já coloquei a massinha ali. Vocês não precisam esperar tanto. Mas fica bem dura, assim, pra pôr, tá? Já coloca e espera em cinco minutinhos. Ok. Vou pegar um papel. Deixar ali, porque a gente tem que fazer testes, tá? Porque a gente trabalha... A gente nivela ele a partir dos testes, tá? A gente não vai alinhar a olho, assim, porque a gente não consegue deixar todos eles iguais. O grampinho. De grampeador, tá? Não vão pegar de grampeadeira, porque grampeadeira é bem grosso, bem duro. E uma tesoura. Tá? Importante que a tesoura... Ela não seja uma tesoura que aqui... Fica meio frouxo, sabe? Fica larguinho. Tem que ser bem fechadinha. Pra que ela consiga cortar os grampinhos, tá? Vou tirar tudo, essa parte aqui. Aqui, ó. Tirei tudo, deixei reto. E aqui, essa parte de cima... Tá grande. A gente não vai cortar. Nos outros vídeos, eu já corto de imediato, deixando a pétala pequena. Deixa que a gente não vai cortar. A gente vai separar três pétalas. Tem uma pausa no vídeo e dei uma gaguejada, mas o correio bateu aqui na porta, né? E as meninas que compram pela internet, né? Sabem do que eu tô falando. É uma emoção, sai correndo. Deixa que eu atenda. Eu correio, eu correio. Pronto. Voltei. Voltei. Meus encomendinhos chegaram, tô feliz. Onde parei? Onde parei? Aqui. Voltando, né? Vai tirar três grampos juntos, coladinhos, tá? Não cortei nada. Tá no mesmo tamanho. Tá? Então, vamos lá. Vamos contar. Três grampinhos. Esse é um carimbinho mais difícil do que os outros, tá? Porque às vezes a gente corta pétalas mais ou menos. Pronto. Três grampinhos juntos, ó. Três pétalas, então. A primeira já foi. Mais uma. A terceira. Ok. Agora, o que que eu vou fazer? A gente vai separar uma pétala só a parte de cima. Ela tem que ficar... Opa, vou longe. Ela tem que ficar grudada na parte de baixo e a parte da pétala, tá? A gente vai dar uma desgrudadinha. Assim. Formando um V, tá? É só desgrudar mesmo. Pronto. Olha assim, ó. Aqui continua grudado. Mas aqui... Tá aberto. Olha. Viu? Não vou mexer muito, não desgruda. Vou ter que pegar outro grampo. Vem com a tesoura e dou um corte. Um corte assim, tá? Vamos lá. Vamos desenhar. O meu grampo tá reto. Tem três, tá? Deixa eu desenhar três grampos. Três linhas. Esses aqui são os meus grampos. Esse aqui é o que a gente desgrudou dos outros dois. Então, a gente vai fazer um corte aqui embaixo. Mas não é um corte reto. Vai ser um corte na diagonal assim. Tá? Assim esse corte. Tá? A gente vai passar a tesoura desta forma. De baixo pra cima. Cortando apenas uma. Tá? Para que a ponta não fique reta. Tá? Que não fique reta. Eu quero que a ponta fique desta forma aqui, tá? É um grampo. Esse aqui é um grampo. Que a ponta fique ponto de... Uma pontinha assim, tá? Então, nós vamos nós com o nosso grampinho. Então, vem com a minha tesoura. Tem que ter cuidado pra não desgrudar ele da parte de baixo e não cortar os grampos do lado, tá? Então... Eu venho com a minha tesoura. E corto. Não sei se vai dar de ver a pontinha. Deixa eu ver. E agora, a gente vai fazer isso com o outro. Esse aqui a gente cortou de baixo pra cima. E o outro a gente vai cortar de cima pra baixo. Tá? Vai desgrudar ele com cuidado. Na verdade, não precisa desgrudar esse ali. Porque a gente vai pegar os dois juntos, tá? Esses dois grampos que restaram, a gente vai cortar de cima pra baixo, tá? Não vai cortar reto. Vai cortar de cima pra baixo pra fazer uma pontinha também. A gente tem que fazer com que o do meio, ele fique maior. Pronto. 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 Estão conseguindo ver? Trazer mais perto da minha blusa. Assim, ó. Ficou o do meio, ficou com a ponta maior e os dois com as pontinhas menores. Isso a gente vai fazer pras outras duas pétalas que tá ali, tá? Eu vou repetir mais um. Pra... Pra vocês pegarem o passo a passo. Desgruda. Desgruda. Esse aqui. Corta ele. Até você pegar a experiência prática, vamos medir. Mais ou menos antes que tu cortou. Pega o que tu cortou, mede ali, dá uma olhadinha ali. Passa a tesoura. Olha, esse aqui eu já cortei direto. Fiz um corte assim, cortei a primeira, a segunda, a terceira, tá? Então, ele fica... Se fosse uma casinha aí. Que é meio difícil de pegar pra vocês. Agora, a gente vai cortar apenas o delar. Separou. E corta. De cima pra baixo. Pra que ele forme... A pétala. No outro, a mesma coisa. E, gente, até tá sendo fácil, porque as outras vezes eu trago um monte de grampo. Aqui, desgruda, não sei... Desgruda, entorta. Pronto, fiz. Agora, a parte de... De pôr no tubinho. Vamos lá? Tá, a gente vai medir... Por um grampinho do lado do outro. E vai ver qual ficou maior. Óbvio que nenhum vai ficar idêntico, né? Então, tu olha, o que ficar maior é o que vai ficar no meio, tá? Esse que ficou maior... Não vai fazer intencional, né? Ai, eu vou ter que fazer o maior. Não. Tenta fazer todos iguais. Mas, normalmente, sai o maior. Tá? Então, tu vai colocar ele no meio. Assim. No meio do... Do tubinho ali, tá? Colocou? Vem um no outro. Coloca do lado. Como se fosse fechar um círculo, tá? Como se fosse fechar um círculo ou como se fosse ficar um V. Ok? Agora, vem com o outro. Coloca do outro lado. Um do lado, outro do lado. Assim que as pétalas funcionam também. Com as flores, né? Pronto. Aqui no meio. A gente vira aqui e coloca. Desta forma, minha meia pétala, minha meia flor tá pronta. Com a tinta. Aqui tá. Bem difícil aqui o negócio. Vaza a tinta pra todo lado. Pronto. Tá cheio de tinta. Vamos bater. Gente, eu sujo os dedos. Porque toda vez que eu bato aqui, o barradadinho tá pelo outro lado, né? Não tem esse cuidado aqui. Vamos lá. Faz um pouquinho. Lançar longe. Vamos bragar na roupa. Tirei toda a tinta do meio. Tirei toda a tinta do meio. Sujei os dedos. Pronto. Agora vamos nevelar o cariminho, né? Aqui, ó. Ele ficou assim. Já olhando, eu vejo que minhas pétalas ficaram afastadas. Não ficou legal. Então, já vou dar aquela breve... Ajeitadinha com o meu alicate. Agora eu venho... Carimbo fazendo uma pressão. Uma leve pressão pra baixo. Aqui. Vem dando os ajustes. São uns carimbinhos bem facinhos de fazer. Mas é uns truquezinhos básicos, que a gente às vezes não sabe, que dificulta. Ah, eu não consigo fazer, não fica certo. Mas, normalmente, os carimbos só vão dar certo depois que eles estão secos. Tá? Então, tu alinhou, viu que ficou a distância entre uma pétala e o outro ficou certo. Deixa ele descansar. Deixa ele ficar duro. A massinha dura. Aí, depois, você vem com o alicate. Ah, essa pétala não ficou pontudinha, tá? Aqui, pra mim, já tá certo, tá? As pétalas estão alinhadas. O espaçamento entre um e outro está certo. É o que importa pra mim agora, tá? Notem que um ficou pontudinho e o outro não. Tá? Ele tá meio arredondado. Aí, a pessoa já se... Opa, passei o dedo bem em cima. Aí, a pessoa já se desespera. Ai, porque eu não consigo fazer, não consigo fazer. Já joga fora. Já deixa ele de canto. Tem que ter calma. Por isso que eu digo. Pra fazer carimbo, tem que ter calma. Tem que ter paciência. Porque eles não vão sair prontos já na hora. Aqui o meu. Tá vendo? Um ficou mais pontudinho, outro ficou retondinho. Mas isso a gente resolve depois que ele estiver seco, tá? Depois que ele estiver seco, carimbou. Uma pétala não ficou pontudinha, né? Que é a flor pontudinha que a gente quer. De bico. O que que vai ser feito? Você vai pegar. Aqui, ó. Aqui a pétala. E dá uma erguidinha, tá? E dá uma erguidinha. Porque ficou... Olha. Ela está assim, tá? Com a ponta pra baixo. Na hora de carimbar, essa ponta aqui não pega. É mais importante que ela está alinhada. Quando secar, vem com alicate e dá... Uma erguidinha fazendo com que ela fique reta, assim. Agora ali no carimbo, ela está pra baixo. Por isso que ela está carimbando redondo. Depois, você só dá uma erguidinha, assim, com alicate. Coisa pouca. Aí vai carimbar tudo. Vai fazer o formato que a gente quer. Certo? Que é esse formato aqui. Eu não tenho o carimbo pronto. Mas eu tenho... Na minha pastinha. Vou até tirar aqui, pra mostrar com a pasta inteira. Fica meio difícil, né? Olha. Fica bem com essa pontinha ali. Certo? Então, fica bem legal uma flor. Coloca as folhas ali. Faz um ramo legal. Fica um adesivo bem bacana. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Que eu respondo. Se tiver sugestões de vídeo, pode deixar também. Que eu estarei fazendo com o maior prazer. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.